Os caras invadiram o imóvel e levaram 7 mil reais. Larissa Dourado, alguém já foi preso? Já sim, Marcelo. Um trabalho rápido que tem sido feito pela polícia militar mostra aí com a prisão de um dos envolvidos, um homem de 47 anos, que foi inclusive o homem que entrou dentro da casa desse idoso e roubou esses 7 mil reais. Lembrando que esse dinheiro ele já vinha juntando junto com a esposa que também é aposentada, esse idoso, para poder fazer uma reforma e foi tudo levado por esse criminoso. Ele sai depois e o outro comparsa que já estava esperando por ele no carro conseguem fugir. Ao meu lado está aqui o subtenente Rocha do 27º Batalhão de Senador Canedo, que vai explicar mais para a gente, porque para vocês terem ideia, este criminoso saiu aqui do Jardim América, em Goiânia, para praticar um furto, um roubo em Senador Canedo. Bom dia para o senhor, subtenente. Conta para a gente como é que vocês ficaram sabendo desse caso, qual era o estado da vítima no momento que comunicou à polícia? É bom dia. Foi noticiado para as equipes do 27º Batalhão a respeito de um roubo ocorrido contra um idoso de 75 anos, onde os autores subtrariam a quantia de 7 mil reais. As equipes tocaram o local, fizeram os levantamentos preliminares, e nós fomos informados pela vítima que ele estava na porta da sua residência. Chegou um indivíduo a pé, bem vestido, conversando bem, e fez uma proposta para ele do aumento da sua aposentadoria. Neste momento, o idoso foi arrastado para o interior da residência, e já no interior da residência, esse indivíduo questionou a respeito de uma mochila com documentação. O idoso negou que havia essa mochila, porém, com a insistência dele, ele acabou, temendo pela sua integridade física, entregando a mochila. O indivíduo subtraiu a quantia de 7 mil reais e se avadiu. Os levantamentos preliminares, nós conseguimos identificar através de imagem de monitoramento de câmeras, um veículo branco que esse indivíduo se avadiu. Essas informações foram compartilhadas com o nosso serviço de inteligência e também o serviço de vídeo-monitoramento da cidade de Senador Canedo, que possibilitou a identificação da placa do veículo. E o endereço era aqui no Jardim América, nós diligenciamos e conseguimos efetuar a prisão do indivíduo na residência dele. Lá ele confessou a prática do crime, ele já havia gastado parte do dinheiro, dividido com o seu comparsa e também abastecido o veículo. Ele foi trazido aqui para a central de flagrante, foi autuado pelo crime de roubo e também em concorso de pessoas. Detalhe, Marcelo, dessa história, a gente estava conversando aqui antes de entrar no Ao Vivo, que esse carro é da filha desse autor, desse crime, né? Isso, o veículo é regular, ele está em dias e registrado no nome de um dos autores. Qual foi a quantia que vocês conseguiram recuperar para devolver para essa vítima? Foi subtraída a quantia de 7 mil reais, a gente recuperou 5 mil e 800 reais. Muito obrigada, subtenente. Marcelo, alguma pergunta? Tenho sim, Larissa, porque aparentemente, nesse caso, o criminoso já sabia da existência desse dinheiro. A polícia já tem essa informação? Marcelo pergunta se o criminoso já tinha informações privilegiadas para já chegar direto na casa desse idoso e conseguir roubar esse dinheiro. Pela forma com que ele agiu, as perguntas que ele fez no interior da residência, acreditamos que ele tinha informações privilegiadas. porque ele saiu do Jardim América, ele relatou que não conhece a cidade, não conhece ninguém, ele saiu de forma aleatória procurando a vítima. Mas pelo modo que ele agiu, o período que ele permaneceu dentro da cidade, as perguntas que foram feitas, com certeza ele tinha a informação privilegiada que esse dinheiro estava lá. E esse dinheiro, eles iriam usar, as vítimas iriam usar para uma reforma, né? Só estava em casa porque o pedreiro não foi trabalhar no dia combinado, não foi isso? Sim, mora o casal de idoso e um filho e na hora do fato, a senhora e o filho haviam saído para conduzir a mãe ao médico. Então o idoso estava sozinho e o criminoso provavelmente sabia dessa informação. Muito obrigada. Em detalhe também, Marcelo, o idoso de 75 anos, ele não enxerga de um dos olhos, tem até dificuldade também para caminhar em uma das pernas. Então tudo isso o criminoso utilizou como uma forma favorável para ele, para conseguir invadir a casa desse idoso e roubar esses 7 mil reais. Volto com você. É, Larissa, acabou de falar um detalhe aqui que chama a atenção. A casa está em obras, né? Então se a casa está em obras, várias pessoas trabalhando ali, pedreiros, serventes, ajudantes, pessoal que vai entregar algum tipo de material, várias pessoas circulando na casa. Alguém pode ter passado essa informação. Pode ter passado, não estou afirmando nada aqui. Até porque hoje em dia é difícil alguém ter 7 mil reais em dinheiro vivo guardado em casa. Você pega minha carteira e abrir ali, não vai achar um centavo. Tudo hoje em dia é cartão, é Pix. Quase ninguém anda com dinheiro no bolso mais. Ele estava com 7 mil reais guardado, provavelmente para pagar alguém, para pagar algo ou comprar algum material para essa obra. Obrigado, Larissa. Obrigado também ao tenente que participou com a gente aqui no Balanço Geral. Manhã! AQuem que está em obra. Então aqui no Balanço Geral. Obrigado.